Coração santo, Tu reinarás Do nosso encanto, sempre serás Coração santo, Tu reinarás Do nosso encanto, sempre serás Jesus amável, Jesus piedoso Pai amoroso, frágua de amor Aos Teus pés venho, se Tu me deixas Humildes queixas, sentido expor Coração santo, Tu reinarás Do nosso encanto, sempre serás Coração santo, Tu reinarás Do nosso encanto, sempre serás Divino peito, que morra em flama E viva a chama de eterna luz Porque até sempre, reconcentrada Não adorada, doce Jesus Coração santo, Tu reinarás Do nosso encanto, sempre serás Coração santo, Tu reinarás Do nosso encanto, sempre serás Oh rei cristão, vim de adorar Vim de lombar, oh bom Jesus Coração santo, sempre serás Com grande ardor, rende-lhes preitos Com os deleitos, na eterna luz Coração santo, Tu reinarás Coração santo, Tu reinarás Do nosso encanto, sempre serás Coração santo, Tu reinarás Do nosso encanto, sempre serás Amém.